Bom, meu nome é Erlon, tenho 22 anos, moro em São Paulo. O que eu mais achei de interessante na Campus Party foi que o pessoal tem muita troca de informação, todo mundo é muito humilde, se você tem algum problema no seu computador, outro vai lá, resolve, ajuda, tem todo mundo compartilhando arquivos, tem trocas de informações, qualquer ajudinha que você... Coisa que você não sabe, qualquer tipo de programa, você pode tirar dúvida com gente que entende bastante. Essa pessoa, se ela tiver um tempinho pra você, ela vai, senta, explica tudo direitinho. Tchau, tchau, tchau.